Olá a todos, sejam bem-vindos a novos vídeos que eu vou produzir esse ano. A ideia é continuar na mesma linha, demonstrando projetos ou fazendo tutoriais na linha de arte mírica. Um novo projeto vai ser uma linha de vídeos, tipo uma série, onde eu vou desenvolver um projeto de conexão do mundo real com o mundo virtual, utilizando a plataforma Arduino e a área de modelagem em três dimensões Blender 3D. Esse projeto vai ser baseado naquele fantoche que eu fiz para animar um modelo em três dimensões na plataforma Blender. A ideia vai ser utilizar esse equipamento de ginástica que estava jogado aqui em casa. Eu vou fazer talvez um sistema que detecte o movimento da pessoa. Primeiramente vou dar uma limparada, porque estava um pouco jogada ao tempo. A ideia é utilizar um sensor do tipo Head Switch para detectar o movimento da pessoa e pegar esse sinal e enviar para o Arduino. O Arduino trata esse sinal e envia para o Blender. Depois de definir o sensor, é necessário fazer um suporte para ele ser instalado no equipamento de ginástica. Peguei as medidas e fui para o ambiente de modelagem em três dimensões para imprimir esse suporte em uma impressora 3D. Houve dois modelos de suporte, o mais funcional foi um que abraçava a estrutura do aparelho de ginástica e não era furado e parafusado nele, assim podendo regular o Head Switch conforme eu desejasse. Aqui podemos ver um vídeo acelerado da impressão 3D, do suporte. O suporte tem duas partes. A ideia foi fazer ele ser de fácil desmontar e regular o sensor. A impressão utilizou o material do tipo PLA, que ela tem a vantagem de não precisar da mesa aquecida. Para a desvantagem do ABS para o PLA, que o ABS tem que ter a mesa aquecida. Eu nunca consegui um resultado muito satisfatório com o ABS, mesmo ele sendo um pouco mais barato. Porque ele sempre descolava da mesa. O resultado da modelagem foi esse. A onda veio agora um parafuso, ele vai ser preso numa base. E aqui vai o Head Switch, e por aqui sai o Silvio. A ideia é prender ele na base da seguinte forma. A ideia é pegar e fazer um software funcional que cada movimento desse represente para o Blender um movimento no ambiente 3D. Agora esse passo é realizar a montagem da plataforma de teste, ou seja, o protótipo, utilizando o Arduino e somente o registro de 10K para ser o sinal binário, que vai entrar na entrada digital 5 do Arduino. Ali eu estou realizando todo o processo de montagem, ou seja, pegar, descascar fio, pegar o registro, o plato board e montar o protótipo. O software do Arduino vai ser o seguinte, ele vai ficar comparando o movimento dos passos durante um período de tempo. Se esse movimento dos passos for maior que zero, ele vai habilitar a função para movimentar da câmera para frente. Aqui podemos verificar um teste que eu realizei utilizando o osciloscópio para detectar o pulso que estava entrando no Arduino, para verificar se estava funcionando corretamente a instalação. Também no começo eu fiz aqui somente movimentar o pulso para cima, e depois eu vou fazer mais estudo. Eu vou fazer um estudo para movimentar a câmera em um espaço de 3 dimensões. Agora vamos fazer o teste. Como podemos ver, estou me movimentando e está me movimentando o pulso para parar, ele parou de me movimentar o pulso. Agora vamos para a simulação com a câmera. Ela está bem protesta ainda, correta. Estou caminhando e se movimentando em um ambiente em 3 dimensões, como vocês podem verificar lá. A ideia é, no futuro, talvez fazer um ambiente mais emensivo, talvez em projeção com o retroprojetor, para ter uma gestão melhor, controlar os movimentos para os lados. Aqui é um teste com uma tela audio. Como eu falei, a ideia é tentar fazer uma imagem maior, utilizando um retroprojetor. Também fazer um sistema de interatividade maior, talvez quando eu estiver caminhando ele vai detectar que eu estou caminhando e vai bater o vento através de coolers acionados pelo Arduino. Tem várias possibilidades. Está bem no início ainda e no desenvolvimento do projeto eu vou compartilhando com vocês. E é isso aí pessoal. Esse é o primeiro capítulo desse projeto. Vai ter vários capítulos durante o ano, eu vou focar mais nele, nesses vídeos. A ideia é criar uma interatividade humana com o mundo virtual. Existem vários projetos mais interessantes que esse, mas eu vou tratar como um projeto pessoal. Eu vou fazer com carinho e vou desenvolvendo e vou compartilhando esse desenvolvimento com vocês através de vídeos. Quem quiser acompanhar essa jornada do desenvolvimento desse projeto de realidade aumentada, utilizando o Arduino e o Blender, curta o vídeo, assine o canal e até a próxima. Obrigado. E para finalizar, venho convidar vocês para visitar uma página no Facebook desenvolvida por minha irmã, que ela tem uma filha que tem epilepsia. Ela tem essa página para compartilhar informações para os pais que têm filhos que tenham esse problema. Seria um grupo de troca de informações e casos de epilepsia. Para mais informações, curta a página. E para mais informações, curta a página.